Cada vento tem dentro que há do lado de fora do teu girassol Entre o escancar e o contido eu te perdi sustenido e você ri o bemol Você só pensa no espaço, eu exigir duração Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea Com meu respeito os sinais, deixo você de patinhos Vindo na contramão, mas quando ataco demais Você se faz de capacho e não quer confusão Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho Eu sou você que se vai, eu sou metouro do espelho Eu sou você que se vai, eu sou metouro do espelho Eu sou do engenho de dentro e você vive no vento do ar voador Eu tenho um jeito arredio e você é expansiva O inseto e a flor, um torce pra minha fera O outro é o diálogo Quando eu só vi uma seresta, você dança havaiana Eu vou de tênis e jeans, encontro você demais Escarpão, sorré Quando o pau quebra na esquina, você se afasta de pina E me ofende inglês, é porque o bate-pronha E ninguém mete o petelho Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho A paz é feita num motel de alma lavada e passada Pra descobrir logo depois que não serviu pra nada Nos dias de carnaval aumentam os desenganos Você vai pra Paraty e eu pro cacique de Ramos Meu catavento tem dentro o vento escancarado do ar voador Meu girassol vem de poro, escondido do engenho De dentro da flor Eu sinto muita saudade Você é contemporânea Eu penso em tudo quanto faço Você é tão espontânea Sei que um depende do outro só pra ser diferente Pra se completar Sei que um se afasta do outro no sufoco Somente pra se aproximar Você tem um jeito verde de ser E eu sou meio vermelho Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho Mas os dois juntos se vão Eu sou meio vermelho do espelho E eu sou meio vermelho do espelho Mas os dois juntos se vão no sumidou do espelho Mas os dois juntos se vão no sumidou do espelho Amém Vem Games Legenda Adriana Zanotto